Eu já ouvi uma história emocionante De um boiadeiro errante que levava sua goiada De um estudante que estava tão distante E pediu ao caminheiro pra avisar sua mãe amada E três tragédias, injustiças com certeza Do menino da porteira o Chico acabou com a Tereza De um filho pródigo que o seu pai deixou E arrependido voltou, assentou de novo a mesa Mas há uma história que mais me emocionou Revelou e transformou todo o meu entendimento Jesus morreu e o nosso pecado levou Redimiu, santificou, livrou desse sofrimento Fiquei sabendo de um jeca muito sofrido Que tal qual o sabiá de tristeza ele cantava De um filho ingrato que o seu pai abandonou Só deixou um couro de boi para quem tanto amava E do carreiro pelos campos e espigões Desbravando os rincões nessa terra abençoada Tocando em frente na comitiva esperança Que bem devagar avança cumprindo sua jornada Mas há uma história que mais me emocionou Revelou e transformou todo o meu entendimento Jesus morreu e o nosso pecado levou Redimiu, santificou, livrou desse sofrimento Mas há uma história que mais me emocionou Revelou e transformou todo o meu entendimento Jesus morreu e o nosso pecado levou Jesus morreu e o nosso pecado levou Jesus morreu e o nosso pecado levou Redimiu, santificou, livrou desse sofrimento E tendo Cristo consumado a salvação Ao terceiro dia então a todos surpreendeu Ressuscitou, venceu, a morte acendeu Logo levará os seus Na vida eterna com Deus A vida eterna com Deus Que assim e deixei A vida eterna com Deus Se aproxando e deixei Abraão sangra Jesus morreu e o nosso pecado levou